A minha definição dos bens comuns? Bom, essa definição é uma definição que eu gostaria de não estar nem discutindo hoje. Essa questão dos bens comuns, eu acho que os bens comuns é um patrimônio que deve servir para beneficiar toda a humanidade. Não pode ser patrimônio de nenhum grupo, de nenhum governo. Deve ser serviço da sociedade como um todo, para que o povo seja beneficiado com todos os bens comuns. Os bens comuns, água, ar, florestas, o meio ambiente como um todo, os minérios, a vida, são os bens comuns. Isso não pode ser patrimônio de ninguém, nem de um governo. Tem que ser patrimônio e é patrimônio do povo. E só o povo pode determinar de que maneira esses bens comuns devem ser direcionados, devem ser dirigidos. Bom, nós atuamos, a nossa luta no Brasil é pela terra, né? A desapropriação dos grandes latifúndios, tem muitos latifúndios no nosso país. 80% das terras do Brasil estão na mão dos grandes latifundiários. Sejam eles nacionais e empresas multinacionais que vêm para o Brasil e compram terras. E essas terras são compradas através da expulsão dos trabalhadores do campo para as cidades, engrossando um grande contingente de favelados, de pessoas nas grandes cidades. Então a nossa luta, desde 1984, é no sentido de desapropriar os grandes latifúndios para fazer reforma agrária. Não só fazer reforma agrária, mas que a reforma agrária se transforme num instrumento de produção de alimentos para alimentar a população das grandes cidades. E não é só produzir alimentos. Os alimentos têm que ser saudáveis, sem agrotóxicos, sem qualquer tipo de inseticida. É uma luta muito forte que a gente tem travando no Brasil, com latifúndiários. Mas nós temos avançado alguma coisa já ao longo desses anos. Nós já temos por volta de 500 mil famílias assentadas no Brasil. É muito pouco para o grande contingente de trabalhadores rurais que vivem perambulando pelos grandes centros, que tem origem no campo. E a gente está resgatando esse povo para o campo de novo, outra vez. E a gente está resgatando esse povo para o campo.